Olha que perfeição, gente! O sabão, depois que foi colocado o corante, depois que foi colocado o nosso lábio em pó. Ele ficou o dia inteiro descansando e ele ficou com essa nova espessura dele, com a cara mesmo de um sabão. Uma perfeição perfeita, onde você fazendo a técnica, você vai ter certeza que você vai ter um ótimo resultado de um sabão desse. Pra vocês verem como que ele era, ele era dessa forma aqui. Olha, ele era um líquido, assim, já feito a técnica do nosso álcool, só que ele ainda não estava tão grosso. Usamos a nossa barrinha em pó, o nosso laurinho em pó, e usamos um corante. E ele ficou descansando, pra você ver, ele não está tão líquido, ó. Está meio grossinho, só que nós, como usamos o laurinho em pó, ele ficou dessa forma aqui. Onde eu vou mostrar pra vocês, como ele já passou o dia inteiro descansando, olha só que perfeição esse sabão. Muito top! Eu acho, gente, que vale a pena vocês estarem aprendendo comigo sobre a técnica do álcool. Vou deixar debaixo da descrição do vídeo o meu telefone, caso você queira mais detalhes sobre essa receita. Por ser vários tipos de receita, então a gente sabe que quem chegar agora não vai entender. Ok? Então é mais fácil vocês entrarem em contato comigo, sem vocês pagarem nada. Vocês vão ter uma aula grátis, gente. Todas as explicações eu vou passar pra vocês, está fazendo essa perfeição de sabão. Lembrando que não vai ficar cheiro nenhum de óleo, cheiro de rança, aquele cheiro horrível. Isso a Marcia Barbosa garante pra vocês, e muitos seguidores também estão fazendo, e realmente tiveram, obteve, né, resultados excelentes. Tá bom? Muito simples de fazer. Tem que ter um pouco de paciência e um pouco de prática. Mas a gente aprendemos a ouvir, aprendemos a escutar, aprendemos a fazer também. Mas pra gente fazer, nós precisamos de detalhes. E esse detalhe eu vou dar pra vocês aqui no meu WhatsApp, se vocês quiserem aprender e deixar o seu sabão de uma forma incrível. Lembrando que esse sabão é feito com óleo utilizado, gente, com álcool, tá bom? Usamos um pouco de amaciante também, na nossa receita. Então, através de um óleo utilizado, um óleo usado, um óleo reciclado, a gente consegue fazer essa perfeição de um sabão, com a aparência de um homo líquido, tá bom? Depois, pra finalizar, é só você estar utilizando uma essência ou um desinfetante mesmo, tá bom? Lembrando também, gente, que eu vou mostrar algo pra vocês aqui que é bem importante. Vocês também podem estar utilizando também, caso vocês queiram, pra ele dar uma cor bem mais via, vocês podem estar colocando assim. E vou mostrar pra vocês que vocês podem estar fazendo isso. Ele vai ficar o mais lúcido, a cor dele. E não vai ter nenhum tipo de separação e muito menos de estragar. Pelo contrário, vai ajudar mais na potência da limpeza das suas roupas. Tá? Você pode colocar de 100 a 200 ml de vinagre, que não tem problema. Aí você vai me perguntar assim, mas o vinagre não vai cortar a espuma? Se você colocar demais, sim. Mas como a gente utiliza o lauril em pó, ele vai continuar espumoso, porque a gente também não vai usar uma quantidade tão grande de vinagre, tá bom? Isso também vai ajudar a eliminar um pouco o cheiro do álcool que fica também no seu sabão. E fora a potência que ele também vai deixar. Porque nós sabemos que o vinagre também, ele ajuda muito a maciar nossas roupas. Então também vai ajudar na limpeza também, tá? Eu fiz esse teste pra vocês verem, tá bom, gente? Que pode estar colocando e não vai ter nenhum tipo de separação no seu sabão. Lembrando que não é pra você colocar muito, tá bom? Sempre use de 100 a 200 ml de vinagre de álcool, tá? Lembrando também, gente, que todo sabão líquido é importante você estar colocando o lauril em pó. Vai ajudar bastante no poder da espuma, porque muitas vezes as pessoas reclamam por causa da espuma. Tá vendo? Eu espirrei o vinagre e ele continuou lindo. Com azul de céu, com aparência mesmo de sabão. Esse sabão aqui já tá pronto pra me usar. Tá bom, gente? É muito simples. Lembrando que a técnica do álcool foi a Marcia que teve essa inversão. Quem quiser copiar no seu canal, quiser compartilhar, pode, fique à vontade. Mas não deixe de falar dos créditos. Porque quem elaborou essa técnica pra deixar esse sabão dessa forma fui eu. Tá bom? Então era isso que eu queria passar pra vocês. Se caso vocês gostarem, deixa seu joinha, compartilha com seus amigos também. Qualquer dúvida, deixa debaixo dos comentários aí. Que assim que for possível, estarei respondendo a todos.